Ó, o Guilherme Batista vai trazer pra gente informação agora de um adolescente que foi atropelada indo pra escola. Onde é que foi isso aí, Guilherme? Me conta. Pará, foi lá na rua Etiópia, Parque Ouro Verde, Zona Norte de Londrina. Essa menina de 17 anos tava a caminho da escola e quando tentava atravessar a rua, acabou sendo atingida por um carro. A primeira informação que chegou aos socorristas do SEAT, Pá, é de que a menina estava inconsciente. Por conta disso, a ambulância foi rapidamente pra lá, mas felizmente ela apresentava apenas escoriações leves pelo corpo. Apesar disso, claro, precisou passar por atendimento do SEAT e foi encaminhada pra um hospital de plantão. O motorista do carro, depois do acidente, parou, prestou todo o socorro necessário a essa menina, tratou, inclusive, de acalmá-la até a chegada da ambulância. E quem tem mais detalhes do atendimento dessa ocorrência é o cabo Edmar do SEAT, que esteve por lá pra atender essa adolescente que foi atropelada. Vamos ouvi-lo. Tava entrando na escola à noite, vindo do trabalho, e a cabeça dela tava voltada pra chegar na aula, que ela, segundo ela, falou que tava atrasada e não poderia entrar na segunda aula. Talvez isso daí fez a desatenção dela pra acabar sendo atropelada. Ela disse que entrou em contato com esse cidadão que acabou atropelando, e ele tá dando todo o suporte, vai dar todo o suporte e vai entrar em contato com ela posteriormente. Então, a gente vai abrir um boletim de atropelamento, mas de consideração de fato, mas a princípio sem o veículo atropelador no local. Apenas ferramentos leves? Sim, apenas contusão pelo corpo, né? Não tem nenhum sinal de fratura evidente, mas trouxe pra fazer a avaliação de imagem. Olha, justamente na semana em que nós falamos da redução de atropelamentos aqui na cidade, então, precisamos ter mais cuidado, tá? Especialmente quem tá indo durante a noite, molecada que de repente não tem muita noção, vá com um pouquinho mais de cuidado, tá? Falando em...